Minhas meninas devem dar necessidade de segurança. Dispositivos menores da necessidade de segurança são guardados no coração de saúde. Muito obrigada. Minhas meninas. Minhas meninas. Minhas meninas. Minhas meninas. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Enquanto alquina pontos Para trocar por viagens E ter acesso a muitos benefícios E essa também é o cartão de crédito O Lato Pesa está ruim E tem avantagens exclusivas Baixe o app Lato Pesa e saiba mais Convidamos você a planejar Suas próximas férias de início Ao fim em relação.com Escolha seu pacote Hotel, carro e muito mais Sempre acumulando pontos Esperamos que você está a bordo Em sua próxima viagem O Lato Pesa 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 O Lato Pesa